Vamos voltar agora aqui então ao português para continuar com as nossas conversas. Como nós temos visto, cooperação é a palavra para aproximar Brasil e África. No Centro Financeiro, são crescentes as iniciativas. Eu vou conversar agora com o presidente do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, Sérgio Guzmão Tcholowski, que já está conosco. Olá, Sérgio, boa tarde. O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, o estado do Brasil. Eu participou em um panel antes no evento, e eu estou muito, muito emocionado, muito emocionado de participar neste Brasil e África endeavso. Então, como você disse, Sérgio, o Brasil e África Foro tem promoções reservadas em paralelo aqui, a programação oficial. Então, como você disse a sua observação da conversa na qual você esteve hoje? Um ponto comum. Então, qual foi a sua impressão da sua conversa hoje? Foi uma conversa muito interessante, reunindo as empresas de agro-business, bancas de desenvolvimento do Brasil, a bancada de desenvolvimento do Minas Gerais, e do lado africano, a bancada de desenvolvimento do Brasil, a bancada de desenvolvimento do Rwanda, a bancada de desenvolvimento do Brasil, a bancada de responsabilidade do Brasil. Tiveram uma discussão sobre como criar um ambiente de negócios favorável dos agro-business para tentar construir uma organização favorável dentro do agro-business do Brasil, para criar bilaterais e multilaterais investimentos, uma situação super interessante para cumprir a nossa instituição. Há uma discussão muito interessante com a minha situação muito interessante do senhor e senhor. do Senegal, e a participação do continente africano e também do brasileiro, de importantes instituições, mostrando todo o valor que já está sendo criado em preparar futuras conversas e futuras negócios. Então, neste momento de pandemia, com toda essa tensão criada em todos os setores, especialmente em países em desenvolvimento, especialmente nos países africanos, África do Sul, por exemplo, da África do Sul, os bancos de desenvolvimento também estão surgindo como agente fundamental neste momento, como as parcerias que podem ser conservadas neste momento, como esses partnerships may help, and the improvement of this scenario. Well, with no doubt, Carolina, the development banks are fulfilling the roles, acting on the market gaps, and the most vulnerable segments as the SMEs, acting in these relevant sectors as a transformation of the Cerrado, the Savaná, in Minas Gerais. So, the bank from Minas Gerais has been participating with private companies and also with Japanese. It's the director of the African Development Bank. They know this experience with the Japanese. They've mentioned it. So, and in this moment, we need to get together and each part with specific roles of the bank, they must enter, assume the first risk given the financial instrument to help the most vulnerable, and it may boost the afterwards investment from the private markets in this environment being prepared. So, we talked also about cooperativism, cooperatives that is very important in the coffee sector. We believe in cooperatives and we think it's an interesting model to reunite private actors and also to share good practices and also to have the best financial solutions. And so, we have an acting chain that puts together the private public and also our regulatory and legal security landmarks to boost our sector. So, we've discussed a lot about agribusiness, but it is worth it to other industrial and service sectors. So, within this issue about partnerships, the Development Bank of Minas Gerais signed a memorandum of understanding with a bank from South Africa. We think that there are some unprecedented things happening, right? With no doubt, it's an opportunity that brings us an enormous satisfaction to celebrate this memorandum of understanding with the development bank from South Africa. It's a national development bank that works in more than 20 countries and throughout the African continent. It's a representative in South Africa and the interbank mechanisms of the BRICS. We know Patrick Lamini, the president of this bank, so we know him for a long time. So, it's the first time we sign a memorandum of understanding like that and it's anchored mostly in the knowledge sharing from our bank through our digital platform. It's the first time we operate from 2002. We're the first bank in Brazil to create a digital platform for SME, small micro endeavors, companies. So, it's, we have in Minas Gerais, 853 municipalities. We arrived in the, we can operate to fund municipalities using this digital platform. It's been a novel for these years, we need to, we want to share this experience with the development bank from South Africa. That's the reason of the memorandum. We have, we get the experience from the Green Climate Fund, the fund that operates, for example. So, it's a win-win partnership. We're putting together these two sides of the Atlantic and we need to boost these exchanges to foster our country's development. So, let's take advantage of, you've mentioned the development bank from South Africa, Mr. Patrick Delamini. Let's hear from him right now about his expectations on this partnership. Hello, Sanbonani, Dumelang, Hola. My name is Patrick Delamini. I am the CEO of the Development Bank of Southern Africa. It gives me great pleasure that today we are announcing the cooperation and the signing of the memorandum of agreement between Development Bank of Southern Africa as well as the Development Bank of Minas Gerais, BDMG. We are cooperating to look at how best, as the Development Bank of Southern Africa, we can learn from BDMG as to how we can operationalize the digitalization of DPSA and of some of our processes. As we all know that COVID-19 has meant that our way of doing business has got to change. This is what we are now trying to do, seeing how successful BDMG has been in digitalizing their bank and the access of their financing by the municipalities across Brazil. We are also a bank in South Africa in charge of funding infrastructure and more so at the municipal level. So it could not have been an agreement and a partnership with a better institution. As both DFIs and institutions, we want to make sure that we are able to transform the way we do business, we are able to lower our cost of doing business, that we are able to improve the access to funding by the various municipalities. As you all know that in South Africa, we have got municipalities of varying sizes, just like it is the case in Brazil. But we also want to make sure that the access and the application of credit by these municipalities to us as a development finance institution becomes a lot more easier and a lot more user friendly. And this will mean that we will automate a number of processes, this will mean that we train our people to be much more digitally oriented and to make sure that the speed with which an application comes through and the results arrived at is much more quicker. It talks to quite a number of processes, but we are quite excited that this memorandum of agreement between ourselves and PTMG is going to go a very long way. There are a lot of similarities between ourselves as South Africa, as well as the Republic of Brazil, that we can be able to share amongst ourselves, that we can be able to share to make sure that we are able to contribute much more better to the inclusive economic growth of our country. I thank you. Thank you. I would also like to express our sincere gratitude to the President of the Development Bank of Minas Gerais, President Sergio Guzmayo Suchodolski, and his management team for agreeing to cooperate with us as the Development Bank of Southern Africa. Nós estamos muito grátis por sua gratidão e por sua vontade de entrar nesse memorandum de acordo com nós no continente africano. E esse é o primeiro acordo entre o DFI brasileiro e o DFI africano. Muito obrigada. Muito obrigada. Talvez os recursos podem ser melhor, usá-los melhor, talvez os recursos podem fluir melhor. Sem dúvida nenhuma, Brasil e a África, com certeza, o Brasil e a África, no Brasil, temos um heritado muito importante da África. Nós somos descendentes dos africanos, então uma das origens étnicas do Brasil é parte integrante do nosso dia a dia, da nossa história. E para nós é uma satisfação uma honra, deve fazer uma parceria com o seu líder, o seu líder, o seu líder, o seu líder é uma grande liderança, ele está nessa função já há mais de dez anos, deve estar alinhado com os objetivos dos seus líderes. E esse banco é um grande referência para nós e essa bancada é uma referência para nós aqui em Minas Gerais. Então, nós compartilhamos uma visão sobre desenvolvimento e depois nós compartilhamos essa conhecimento bilaterais, vamos aprender de eles, vamos ensinar-los, E essa é uma oportunidade fantástica, tomando em conta as similares das oportunidades para o futuro, para os futuros negócios, entre os dois lados, de inovações, de soluções massas, de desenvolvimento. Então, esse é o espírito que guia essa cooperação sul-sul entre a DBSA e a Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais. É um grande honra para mim celebrar e publicar esse at-Brazil-Africa Forum. Então, é uma grande honra para a pandemia, não é, porque há muitos cenários que podem ser abordados através de um banco de entendimento com outros bancos de desenvolvimento, não só no Brasil e na África, mas o que está relacionado efetivamente à área do hemisfério C. sem dúvida nenhuma, eu acho que em um modelo de banco de desenvolvimento, é um modelo de desenvolvimento que também tem uma carteira de desenvolvimento. uma empresa que também tem um papel muito relevante. Nós temos um papel muito relevante. Nós temos um papel muito relevante. Nós temos um papel muito relevante, que a gente proporciona credito, que a gente proporciona participação de condições, mas também como plataformas de conhecimento, e eu acho que nesse sentido, que nisso são de outras partes do mundo, e também são missões de outras partes do mundo, e missões de brasilia, neste caso, a tecnologia que vamos compartilhar com a nossa plataforma digital, é o momento de trabalhar mais perto e de ser mais ágil em nossos exchanges, para que a gente possa chegar de maneira mais deficiente, o recurso e as soluções de desenvolvimento para quem mais precisa chegar na ponta e também as soluções para o desenvolvimento para as pessoas em frente, as pessoas em necessidade. Sérgio, você mencionou o cumprimento da Agenda 2030, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Você mencionou o SDGs, a Agenda 2030. Então, neste momento, qual é a sua assessoria sobre o cenário do Brasil? Como é o Brasil está trabalhando para o Brasil? É um momento bem interessante. No momento, essa agenda foi criada em 2015. É uma agenda chamada depois do ano de 2030. Então, nós estamos trabalhando por cinco anos. Nós temos dez anos em frente. O Brasil é um membro. que nos ajuda a fazer captações de nossos instituições a ter um padrão para nossos projetos e nos ajuda a nos ajudar a nos seguir. no trabalho de construir, enfim, nós temos uma transição econômica para uma economia mais sustentável. Então, eu acredito que seja um grande plano de voo, uma ferramenta muito útil para que nós possamos ter merda de retribos, e, efetivamente, chegar no origem de 2030, dentro de uma situação de desenvolvimento, para chegar no ano de 2030 com uma carreira muito robusta. Então, é um desafio que está grande. é um grande desafio. Nós estamos meio que no meio da corrida. E nós precisamos ter uma língua comum, que torna mais fácil também as conversas e essas trocas entre bancos de desenvolvimento. Então, nós comentamos sobre esse trabalho também no setor internacional para a Agenda 2030. Eu não sei se o BDMG, o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, se você viu as articulações internacionais para as estratégias de desenvolvimento sustentável. Sem dúvida nenhuma. de uma linha, eu participo em uma empresa de SDGs. Eu participo em um estatuto brasileiro para o desenvolvimento do Brasil, e as finanças instituições para o desenvolvimento. eu também sou um membro, do board do usado as де intensity americanas, vou participar neste dia, o Finanças Comunas. Tem 450 instituições de todas as áreas do mundo. a participação em um panel muito importante sobre financiamento no nível subnacional. É a nossa rola na nossa bancada de estar muito perto das municípios, então nós tivemos experiências bonitas no Brasil, na América do Sul e em outros países, tentando integrar os SDGs, por exemplo, o design de um novo budget para os estados, para as municípios, integrando os SDGs, estruturando as parcerias públicas e privadas para o sistema de rua. Temos experiências aqui em Minas Gerais e em outros estados, no Brasil e na América do Sul, então, esses fórums, e traduzindo em acordos reales, como nós estamos publicando hoje, nos ajudam a acelerar a Agenda 2030. Eu acho que são uma oportunidade muito importante, e o evento de hoje nos ajuda muito nesse sentido de ser um lugar em um bom e de diálogo. Espero que hoje nos ajudem a nos reunir e a falar. Então, obrigado, Sergio, por sua participação no Brasil e África Fórum. Obrigado, então, por ter se juntado a nós nesta tarde. Muito obrigado por estar conosco esta tarde. Ok. 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 Eh Graduate. Ok. O que é isso?